Música Meu nome é Cláudio Bruns, eu sou o maestro da Orquestra Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo. Estamos aqui nesse belíssimo espaço, no Sesc Santos. Não é a primeira vez que estamos aqui, é um grande prazer tocar no teatro tão bom, música tão boa, pessoas tão simpáticas. E a orquestra está fazendo o seu último concerto no Brasil, antes de tocar no Lincoln Center, na Mallorca, que está por alguns dias, e no Kennedy Center, no Washington. Viajamos todos os dias, a orquestra está preparadíssima, um programa maravilhoso, um programa de música brasileira, com exceção de uma obra. Vamos tocar o show do Seis e do Amorcos, vamos tocar as canções da Floresta do Amazonas, bem do Amorcos, algumas peças do Tom Jorim, essas escolhidas, dentre aquelas que ele compor, chamadas Jorim Cifônica. E em Nova Iorque, vamos tocar nos concertos de retorno, concertos de trevas, um jovem pianista de 16 anos, aluno da Dívida do Sul. Nesse programa, nós já apresentamos a Sala de São Paulo, no Teatro Politeano de Injaí, e agora em Santos. A orquestra Sinfônica Jorim do Estado é uma orquestra que está em ascensão enorme, ela foi restruturada recentemente, com os 12, uma orquestra que tem 90 jogos, estamos viajando por um momento de tarde, nós fazemos agora, já tem viajado por outros anos, já tocamos em Berlim, já tocamos na banda, já tocamos na França, estamos indo agora para os Estados Unidos, quem sabe ano que vem, faremos uma turma também, Inglaterra, e alguns outros convidinhos ainda a se confirmar. Teremos uma programação maravilhosa esse ano, com a presença de grandes artistas, entre eles o Antônio Menezes, que é nosso astro maior, nosso grande tirista, ganhador de Pedro Tiantovski, vamos receber a primeira tromba da Oquece do Washington, com um favoritista maravilhoso, para a Estônia, para o Canadá, enfim, temos uma grande programação, e terminamos o ano, com um carpe da Burana, na sala de São Paulo, em dezembro, com a participação de todos os escolas, da INESP, que é a escola do Estado de São Paulo, e também, muito provavelmente, de alguns alunos, de outros grupos da INESP, mas vamos juntar, para todos esses grupos, para dar um grande espetáculo, na sala de São Paulo, em dezembro, todos esses grupos, e a Oquece da Jovem, pertencem a Santa Maceia de Cultura, que é uma U.S., que tem um contrato de gestão, assinado com a Secretaria de Cultura do Estado. A Santa Maceia de Cultura, tem entre esses corpos estáveis, o projeto URI, também dentro da cidade de São Paulo, que é um projeto grande, grande, grande nível, sem dúvida, é um projeto excelente, e graças ao projeto URI, nós temos agora, esses grupos jovens, temos esses jovens, vindo para o aquece do jovem também, tocando conosco, e fazendo a prática orquestral, e esperamos que todos esses jovens, possam se tornar os, grandes músicos do futuro. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.